Pra chegar não é fácil, mas o destino compensa. Estamos no canto mais afastado da praia do Moçambique, o Canto das Aranhas, conhecido pela preservação da sua natureza e pela beleza da vista para as ilhas e o infinito de mar. Se as aranhas batizam o endereço, nesta época elas não têm vez. Aqui tá todo mundo de olho, é nas tainhas. A gente chega aqui às 5h30 da manhã, 20h para as 6h, a gente abre aqui, né? Aí troca de roupa e a gente fica no barranco, começando o dia a clarear pra gente ver como é que tá a mediação da tainha, né? Se ela tá no rumo bom pra gente descercar ou se ela tá vindo caminhando de cima, de baixo. É sob os olhares atentos destes especialistas que depende o sucesso da pesca. Os vigias, instalados com localização estratégica e munidos da experiência pra não perder de vista quando o cardume aguardado por um ano inteiro surge nas águas. Às vezes o peixe vem pulando, vem, pula um aqui, outro ali, entendeu? Às vezes ele vem no cardume, o peixe vem fechado, entendeu? Vem todo junto, aí ele deixa um, como se diz, uma sequela, ele vem deixando aquela mancha vermelha, ele vem passando no mar, ali tudo te baseia como é que tá o peixe, entendeu? Se é peixe pra 2 mil, 3 mil, 800, 500, 600, então a gente baseia, entendeu? Na simplicidade da pesca artesanal, o exercício se mostra um grande trabalho em equipe. E aqui, trabalhador entusiasmado, é trabalhador bem alimentado. Agora aqui é trabalho em equipe, viu? Enquanto o bolinha tá concentrado de olho no mar, tem mais gente trabalhando pra garantir que o dia da pesca saia perfeitamente. Seu Ademir, olha aí, ó, já tem tainha no prato, porque ali no fogãozinho, a lenha, tá saindo um rango pro pessoal. O pessoal passa o dia inteiro por aqui, chega muito cedo. Então, todas as refeições são feitas aqui no rancho. Seu Ademir é o cozinheiro da turma? Sempre, sempre pegando essa fumacinha, né, às vezes um dia um arroz, às vezes um macarrão, e sempre a maioria é o feijão, né, que é o principal. Feijão com tainha? Com tainha. O trabalho nunca é solitário. Na casa dos vigias, sempre aparece alguém pra esperar a hora do cerco. E se a tainha não vem, o dia rende num bom papo de pescador. Rende também nos ensinamentos pra quem um dia quiser assumir o posto. O Nicanor, filho de vigia, está no caminho. Desde 12 anos de idade, já andava acompanhando meu pai na vigia. Ele com cigarrinho de orelha, balainho. Eu sempre levava o balainho pra ele. Aí ele me ensinava. O dia que a água ia pro norte, a água pro sul, entendeu? Ensinava a fazer o lance do peixe. A gente tem que cercar, fazer o cerco na hora certa. Se já deixar o peixe pra lá de fora da rede, eu não cercar, aí a gente leva até um expor do patrão. O patrão nosso é muito brabo, sabe? Na praia do Moçambique, os vigias ficam em dois pontos diferentes. Este, da duna, observa se o cardume vem do leste pra autorizar a canoa. A outra parte do time, cuida se o peixe surge a oeste, vindo de trás do costão. E pra isso, assiste o movimento do mar de um camarote mais que privilegiado. Aqui no canto das aranhas, não tem vigia só lá embaixo na praia, não. Tem quem aproveita esse local privilegiado pra ter uma visão estratégica do mar. E a gente tá fazendo essa trilha pra ter o ponto de vista exato dos vigias que têm a missão de ver esse espetáculo aqui de cima. E avisar quando tem peixe chegando. Dez minutos de caminhada nos levam até o ponto de observação, onde o Carlinho e o Lelê se revezam na vigia. A gente tem que estar de dia a dia, das cinco da manhã às cinco da tarde. E é uma responsabilidade muito grande, porque a saída de canoa não é fácil. São seis tripulantes dentro da canoa, uma família. E pra quem pensa que a prioridade é o peixe, ao conhecer melhor a função do vigia, entendemos que o sucesso da pesca não está só na rede cheia. A emoção do Carlinho revela o motivo. A gente vai fazer tudo pra cada vez me lembrar mais, né? Porque de nossos amigos não é fácil. De dia a dia. Eu ia morrer a um. Não posso não lembrar. Sou muito sentimental pra falar. Aí a gente já perdeu alguns amigos aí, mas não fui da pesca. Deu bem, sabe? Já se furam. Neirinha, seus homens, tudo aí. Mas vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar. Aí só aguento mais uns anos aí, porque eu gosto da pesca da tainha. A pesca da tainha chega no meio de abril, vem pra cá e fica até meio de julho. Aqui de cima, as tainhas desta vez estão passando em linha. Fica mais difícil fazer o cerco. O mar agitado também não ajuda. Mas nem por isso a vigia termina mais cedo. Vai que a situação muda de repente. Na praia, a estrutura está sempre montada, caso o aviso chegue. Este é um dos ranchos de pesca mais antigos da ilha. Dizem os pescadores que têm mais de 100 anos. Sem luz, sem tecnologia. O tempo aqui passa no contar dos pontos do dominó. E dos nós, quem lá são a tarrafa novinha que nasce nas mãos do pescador. Na turma aqui, quase todos são camaradas. Na essência da palavra, mas também na função. O camarada é outro trabalhador com tarefa definida na pesca da tainha. O camarada é aquele que ajuda a puxar rede. Que aí no final do lance da tainha, ganha uma parte que nem os outros tripulantes. Ganha uma parte que pescar da tainha. Tem que ter força e tem que ser ágil também, porque as tainhas são rápidas. Então tem que puxar rede rápido, porque senão as tainhas vão embora, fica sem nada. Aí a briga é grande, deixar o peixe ir embora. Por aqui, toda a pesca envolve em torno de 50 pessoas durante o cerco. E mais ou menos 30 são os camaradas. É deles o trabalho pesado, de força, de agilidade e de sincronia. Para fazer mais de 200 metros de rede, trazerem para a praia toneladas e toneladas de peixes. E assim, no bom humor e no comprometimento, uma das tradições mais simples da pesca dá nobres lições. Só tem rede farta se a turma é unida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma